Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao canal do VGVCA. Hoje eu vou te contar nesse vídeo qual que é o melhor parque que você pode escolher saindo de Los Angeles. Quer descobrir? Fica até o final do vídeo. E roda a vinheta! E muito se engana se você acha que lá só tem Disney, hein? Disney Land, Disney California Adventure, Six Flags, Universal Studios, Hollywood e Legoland. Esses são só alguns parques. Se você subir um pouco mais lá para a região de São Francisco, você vai achar ainda mais parques de diversão. Mas antes de tudo eu vou te dar uma dica. Se você não conhece muito bem a Disney, se você acha que Disney é o nome de uma cidade nos Estados Unidos que ela foi fundada em Orlando e tudo mais, eu te aconselho ver um filme que está na Netflix, igual antes do movie. E conta a história do fundador da Disney. É um filme incrível que conta desde ele criança até esse sonho de ser cartunista e criar personagem. Disney é uma grande marca. Não é só filme, não é só parque, não é só game. Tem um milhão de coisas envolvidas. Então fica essa dica. E por que eu estou te falando isso? A Disney foi fundada em Los Angeles. A principal Disney era ali. E depois o sonho do Walt Disney de fazer algo maior. Fui fazer os pântanos lá de Orlando. Mas eu não vou te contar o filme. O filme até para antes. Mas eu vou te contar aqui primeiro quais parques eu fui. Quando eu morei lá em Los Angeles. Se você não sabe que eu morei em Los Angeles, eu vou deixar esse vídeo aqui no card explicando como eu morei lá de graça. Aconselho depois desse vídeo aqui você pular e ir para lá para entender tudo isso. Eu fui na Disneyland, na California Adventure, na Universal Studios e deixei de ir na Legoland e no Six Flags. Por que? O Legoland é um parque super legal. Mas se você não tem um filho, um sobrinho, uma criança pequena para ir junto, ele perde um pouco de sentido. Porque é um parque muito focado na criança. Já descartei. O Six Flags, apesar de eu gostar muito de montanha-russa, não é um parque que me atraiu tanto. Apesar de ter ficado bastante tempo na cidade, tinha que reservar o dia inteiro. Era um parque um pouco afastado e aí eu ia gastar mais, sei lá, 100 dólares no ingresso. E só tinha montanha-russa. Eu gosto de personagens, simuladores e outras coisas. Então eu acabei descartando também o Six Flags. Tem várias dicas que eu posso dar. Eu posso fazer vídeo específico. Eu acho até melhor, se você quiser, eu posso fazer vídeo específico da Disneyland, do mundo da Universal ou da Disney Paris. Você deixa aqui nos comentários qual parque você quer saber mais. E aí eu faço vídeo específico, tá? Vou dar uma montada aqui em geral de como é que foi a minha experiência neles. O primeiro que eu fui foi no Disneyland California Adventure. Como é que funciona? O California Adventure fica na frente da Disney. Então, é muito mais fácil e rápido ir junto. Claro, se eu tiver vários dias ou até o dinheiro sobrando, você pode comprar o ingresso só de um parque e passar o dia inteiro lá. No outro dia você compra o ingresso de outro parque e passa o dia inteiro lá. Mas para otimizar o tempo e o dinheiro, o que eu fiz? Eu comprei um ingresso que dá direito a uns dois no mesmo dia. Como não são parques imensos, tipo de Orlando, dava para fazer isso. Então, no California Adventure, que é um parque um pouco mais voltado, assim, aos adultos e tal, de aventura mesmo, tinha algumas atrações que eu queria muito ir. Eu conheci. Na hora do almoço, ali um pouco depois, eu fui correndo por a Disneyland. Eu nunca tinha vindo a parada e nunca tinha visto também os fogos no castelo. Outra curiosidade, vocês sabem, todo castelo da Disney é de uma princesa. E o da California é o da Bela Adormecida. Outra coisa que eu abusei, usei e abusei, assim, lá dos parques, foi o Single Rider. Eu quase nem usei Fast Pass. Single Rider, se você não sabe o que é, é quando você está sozinho. Aí sabe quando tem o carrinho, sei lá, tem seis lugares. Tem uma família que tem cinco. Aí, pô, sobra um. O Single Rider é aquele cara que vai... Não, velho, ele é completo. É isso. Completa, completa. E eu era muito do Single Rider, eu fui sozinho mesmo. Mas mesmo quando você está com, sei lá, um amigo e tal, vocês podem ir nos dois do Single Rider, mas vocês vão no mesmo tempo. Só um assento um pouco longe, mas você fura uma fila gigantesca. De modo geral, os parques são bem diferentes do de Orlando. Tem alguns dos mesmos brinquedos, só que o de Paris até consegue ser um tamanho reduzido. O de Los Angeles é bem específico. São três brinquedos que, assim, você não pode deixar de ir, pelo menos se for fazer igual eu, e primeiro no parque, depois no outro. Primeiro, é o elevador. Antigamente era aquele famoso elevador de Hollywood, igual o do de Orlando. Super famoso, era incrível. Quando eu fui, era esse. Hoje, eles repaginaram esse elevador. E o elevador está o quê? O guardião da galáxia. Guardiões da galáxia apadrinharam esse elevador. É aquele mesmo brinquedo que você pega e spank o elevador. É incrível. Vocês já entram sabendo que o elevador vai cair, mas mesmo assim você está com o susto. É bem legal. Você não pode deixar de ir. Outro que você não pode deixar de ir. Se você gosta, principalmente, de carros, é o Radiator Springs. Eles refizeram toda a cidade de carros. É incrível. Eles fizeram aquela cidade cheia de rochas e tal. Esse brinquedo é uma corrida de carros. De verdade. Você entra lá nos carros e fica correndo uma montanha-russa super legal, tranquila, ótima. Outro brinquedo que você precisa ir. Tem a montanha-russa na Disney? Lógico, tem a montanha-russa na Disney. No pier, tem a montanha-russa mais legal da Disney. Ali, no California Adventure. Quando você está andando no pier, você olha para cima, tem a montanha-russa passando. É a Incredible Roller Coaster. Você precisa ir nela. As filas dessa Disney, assim, não são tão grandes como a Tio Orlando. Mas, com a ajuda do aplicativo, outra dica. Nossa, cheia de dicas esse vídeo, hein? Acho que merece ser se inscrever. Merece ser se inscrever. Se inscrever no canal. Mas vamos lá. Tem o aplicativo de cada Disney. Você consegue baixar o aplicativo, consegue ver na hora qual que é o tempo da fila, né? Ah, meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Você vai monitorando. Uma coisa, se uma fila estiver maior que a outra, você primeiro vai no brinquedo, depois vai no outro. Mas esses são os três principais. Gostei muito. Vale muito a pena ir. Voltando no almoço, fui lá para a Disneyland, porque eu queria ver a parada e os fogos e a Disney, Disney, né? Com a estátua do Walt Disney, do jardim e tudo mais. Mas nesse vídeo aqui, a gente estava ficando muito comprido, né, editor? Estava ficando muito comprido. E se vocês quiserem, eu faço vídeo específico dos brinquedos também da Disneyland. Mas vou te falar que é um parque um pouco mais infantil. Ele é incrível também. Ele é maior até. Vale super a pena ficar na parada. Vale super a pena ver os fogos. Se você nunca fez isso, se progurei uma vez na vida, você precisa fazer. Principalmente se você gosta dos filmes da Disney, você gosta de tudo. Enfim, faça. Ok, mas eu deixei a Universal por último, né? E não é por acaso. Pra mim, se você tiver um dia só em Los Angeles decidindo ir pra algum parque de diversões, se não tiver tanta grana, se não tiver tanto tempo, vá pra Universal. A Universal é incrível. A Universal é incrível. E um dos motivos, vocês sabem, tem o Harry Potter. Pois é, o Harry Potter não passa a cidade de Orlando. O tamanho é reduzido lá de Hollywood. Não tem aquele brinquedo do Ringgolds, sabe? Mas o trem e tal. Mas tem vários outros brinquedos. Tem um castelo do tamanho real, gigantesco. Assim, as lojinhas. Eu tive uma experiência incrível nas lojinhas, sabe? Quando eu fui comprar aquele sapo de... Sabe aquele sapo? Não sei se você já viu esse filme. Outra dica de filme. Estou dando muita dica de filme hoje. Se você já viu o filme do Harry Potter, você sabe quando você... No filme, quando você compra aquele sapo, sabe? De chocolate, eles pulam. Quando eu fui comprar lá na lojinha, eu não fiz isso. Eu falei, ah, eu queria um sapo de chocolate. Ele falou, ah, cuidado que eles pulam. Achei muito legal. Uma hora eu fui no banheiro. Aí eu comecei a ver uns gritos. Daquela... Como que é? Morta? Mirta? Em um dos filmes do Harry Potter, tem uma menina que morre no banheiro. Ela fica lá. E ela estava também no banheiro. A história é muito legal. Você tem que ir. E se você gosta de cinema, aí você tem que ir mesmo. Porque eles fizeram uma Nova York dentro de Los Angeles. Eles fizeram uns negócios incríveis. Tem o tour no Hollywood Studios, sabe? Ele senta no carrinho assim, tipo um safari. Só que ao invés de você ver animal, você vê o filme. Ele vai andando. Ah, aqui foi gravado. Você pensa que é lá e aqui, não sei o que. Olha só, acontecem os negócios. Sério, esse brinquedo. Eu não sei se ele é um brinquedo. Eu diria que é uma experiência. Porque não é radical, não é nada assim. Mas é muito legal você estar dentro de um carrinho. Um guia te falando. Não, porque a gente gravou o Homem-Aranha e tal. E aí o carrinho está no parque. Ele vira assim. Cara, multa completamente tudo. Você está em Manhattan. É incrível a cenografia. Em resumo é o seguinte. Melhor custo-benefício é o parque mais barato do que a Disney. Segundo. Você consegue de metrô. Ele fica dentro de Los Angeles. Disney, Six Flags e tal. São tudo parques mais longe. Você vai pegar um ônibus, um carro. Você vai demorar para chegar. Meu, o Universal é dentro de Los Angeles. Mais perto. Então é barato para ir. É barato para entrar o ingresso. E a experiência é incrível. Enfim. Se tiver só um dia em Los Angeles. Está no Universal. Galera, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Deixa com um comentário aqui. Se você quer que eu faça um vídeo específico de algum parque. Tem na Disney Paris. Tem outros parques. Me avisa aqui. Beleza? Obrigado. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí